O nosso programa neste sábado está de mais, você não pode perder, confira nossas atrações Chico Cassiano, Raide Liza, Bandeira D'Alencar, Paulo Reni, Jackson Braga, Juarez Pedro, J.M., Liana Rodrigues E mais, passando pela primeira vez diretamente de Feira de Santana, Letícia Brasil A Princesa da Serestra Tudo isso e muito mais, aqui na TV Parangaba Web, neste sábado, a partir das 17h